Olá, o meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Com as eleições de 2020, uma tradição brasileira de campanhas eleitorais caras, muitas pessoas me perguntam, dá para ganhar uma eleição para vereador com pouco dinheiro? Antes de eu responder essa pergunta, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e vire seguidor dessa página. Só para você ter uma ideia, os 513 deputados federais eleitos em 2018 gastaram em média R$10,00 por voto conseguido. Esse é um valor alto se você considerar que a cada mil votos teriam que ser investidos R$10,00. O pior é que alguns desses eleitos gastaram muito mais, como a deputada Sheridan de Roraima, que gastou cerca de R$190,00 por voto que ela conseguiu. Mas também outros deputados eleitos gastaram bem, mas bem menos que isso. Como o ator pornô Alexandre Frota, de São Paulo, que gastou R$0,00 por voto que conseguiu. É claro que esses gastos variam de acordo com o tamanho do eleitorado, reconhecimento do nome do candidato ou até quantos votos ele precisa para conseguir a cadeira. Mas sim, no geral, é possível ganhar uma eleição para vereador com pouco dinheiro. Como? O caminho mais curto está nas redes sociais, mais especificamente em anúncios e impulsionamento. Sim, eu não disse que era possível ganhar uma eleição para vereador sem gastar nada. Eu disse que era possível ganhar uma eleição para vereador gastando pouco. Hoje as redes sociais entregam uma fatia mínima dos conteúdos orgânicos, aqueles que não são pagos. Varia do post ou da rede, mas entre 5% a 15% no máximo são as pessoas que recebem um post que não é pago, que não é patrocinado em sua timeline. Agora, anunciando e investindo um pouco, é possível alcançar muita gente. No Facebook, por exemplo, o custo de um anúncio é medido pelo grupo de mil pessoas alcançadas. Esse índice de mil pessoas alcançadas, que é chamado de CPM, varia de acordo com tipo de campanha, o tipo de post, o público que você segmentou, ou seja, aquelas pessoas com aquelas características que você quer que recebam o seu conteúdo. Mas vamos imaginar um candidato a vereador de uma cidade média, 40 mil eleitores. Então, vamos considerar um valor alto naquele custo de mil pessoas alcançadas. Na verdade, vamos considerar um custo bem alto, de 2 reais para cada mil pessoas alcançadas, sendo que em alguns casos, esse valor é bem inferior até 50 centavos. Como no caso dos anúncios que eu faço aqui para o meu canal. Mas mesmo considerando o custo de 2 reais para cada mil pessoas, o candidato pode atingir até 40 mil pessoas, gastando 80 reais. Ou seja, grosseiramente pensando, claro, todos os eleitores da cidade dele com 80 reais. Agora, imagine isso de forma contínua. Um post por semana, investindo 80 reais em cada um. Daria um investimento mais ou menos de 320 reais por mês. 3.840 reais em um ano. Parece muito? E se eu te disser que esse candidato, em um ano, conseguiu atingir quase 20 milhões de pessoas, investindo apenas 4 mil reais? Sim, com menos de 4 mil reais, esse candidato colocou o seu conteúdo na timeline de quase 20 milhões de pessoas. É claro que numa cidade no tamanho daquela que a gente imaginou, com o público segmentado dos anúncios, o conteúdo do candidato apareceu mais de uma vez para uma mesma pessoa. Mas mesmo assim, são quase 2 milhões de impressões. Mas aí, você me pergunta, e os votos, cadê? Eu vou pensar numa taxa de conversão baixa. 0.5%, menos de 1% desse total de impressões que o candidato teve nesse período. Se 0.5%, menos de 1% dessas pessoas decidirem votar nesse candidato, ele teria só com isso 960 votos. Um bom caminho para ser eleito em uma cidade com pouco mais de 40 mil eleitores. Agora, lembra o papo lá do começo, de custo por voto e tal? Sabe quanto custaria cada voto que ele conseguiu? Pouco menos de 4 reais por voto. Mas é fácil assim? Qualquer um consegue fazer? É claro que não, né? É preciso saber, por exemplo, quais posts mais funcionam, identificar corretamente qual é o público do candidato, ter um bom planejamento estratégico e etc. E para a sua alegria, todas essas dicas estão lá no meu site. Deixei na descrição, na legenda, um link com um artigo que tem tudo isso lá, tudo, tudo linkado, só para você entrar e ler. Mas mesmo assim, você me pergunta. Mas e para fazer um anúncio assim tão eficiente para atingir as pessoas certas e gastar pouco? Ahá! Continue acompanhando tudo no Facebook, no canal do YouTube, no Instagram e no site. Em breve, teremos mais novidades para quem quer fazer uma boa campanha política gastando pouco. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E tchau! Tchau!